Olá! Abrimos o cenário feminino aqui, nessa loja maravilhosa, a Trio Móveis. Cada espaço diferente, hoje nós estamos em um outro ambiente. Vocês estão percebendo que nós temos várias salas de jantar, salas de visita, e toda a decoração da loja também está aqui à venda para você. E hoje, aqui na Trio, eu tenho uma pessoa especial me esperando. Nós vamos fazer um artesanato com a Gislene, que você com certeza já conhece. Gislene, tudo bom? Tudo bem. Que bom que você veio. Conta para nós, nós vamos aprender o que hoje? Nós vamos aprender a organizar alfinetes e agulhas. Você vai ter várias sugestões para você estar organizando e decorando a sua casa. Aliás, quando a gente quer uma agulha ou uma tesoura, nunca encontra. Nunca encontra. E hoje nós temos sugestões para você organizar. Nós estamos vendo o quê? É uma maquininha porta-agulhas? Você criou isso? É uma máquina de costura porta-agulha feita de tecido. Você tem cada ideia, né? E fora tanta coisa bonita que você trouxe. Mas hoje nós vamos ensinar um porta-agulha, que é uma folha de era. Uma folha de era. Com várias divisões. Várias divisões. Né? Então, vamos começar com o artesanato. Vamos lá para a nossa mesa. Organizada como sempre, a Gislene deixou tudo o que nós vamos precisar aqui. Em que ordem nós podemos mostrar o que você vai usar? Nós vamos precisar de tesoura, vamos precisar de linha para pês-ponto, vamos precisar de manta acrílica, vamos precisar de enchimento acrílico, vamos precisar de agulha de mão, tecido da sua preferência, vamos precisar de uma combinação de duas estampas e vamos precisar de feltro para fazer a divisória. E o molde eu vou mandar para você, se você mandar o e-mail para mim, para cenariofeminino.com, inclusive com tudo isso marcadinho no e-mail. Com certeza. O e-mail está bem explicado. O molde tem todas as explicações, quantas peças de cada molde você vai precisar. Esse que nós vamos ensinar é uma folha de era, com várias divisórias, para você guardar vários tipos de agulha aí? Vários tipos de agulha. Se você achar o tamanho pequeno ou grande, é só ampliar ou diminuir o molde. Esse é um tamanho ideal. Eu vi que você trouxe também uma maçãzinha. A maçãzinha, nós podemos utilizar vários formatos. Você pode fazer formato de coração, uma flor da sua preferência, tipo um trevo. Essa peça aqui é um trevo. Esse é um modelo de agulha. Ele é muito legal, olha, com divisório em feltro, com uma combinação de duas estampas. Quando você fecha, ele forma uma bolsinha e ele fica bem compactado. Adorei! Como eu adorei a máquina de costura. Eu vou aproveitar, antes de você ensinar, passo a passo, é o seguinte. Essa máquina de costura, o porta-tesoura, esse é um outro porta-agulhas e tesoura que você tem divisórias, abre e fecha. E tudo que vocês estão vendo, a Gislene dá aula. Basta você mandar um e-mail para ela com o endereço do e-mail. GisleneCarnelos, arroba, hotmail.com E o seu celular? 8143-4582 Bom, se você perder alguma coisa, também no youtube.com.br, cenário feminino, você vai pôr pause, vai assistir passo a passo, porque a gente tem que facilitar a vida das pessoas, né? Com certeza. Todo mundo querendo ganhar o dinheirinho extra é uma boa. Bom, depois que eu tenho tudo isso, se eu quiser, eu posso usar uma máquina de costura. Com certeza. Você pode fazer esse trabalho, eu programei que você pode fazer a mão, a montagem, pode ser feito tudo no pontinho atrás, pra quem a gente entende um pouquinho de costura. Ou então, a máquina. O primeiro passo é você tirar o molde no acetato, que nós vamos estar passando pra você. Pôr o molde no tecido e tirar com um lápis, riscando o seu tecido, certo? Tira toda a volta. No molde, lá que nós vamos estar enviando, tem quantas peças de cada uma? Sendo que você vai precisar da mesma estampa que você vai usar na frente, você vai precisar para o fundo. E a interna que você precisa pra forrar, a frente e o fundo. E mais as divisórias, que são feitas de feltro, certo? Na montagem, nós vamos precisar fazer uma decoração que vai ficar a seu gosto. Aqui eu usei termocolante no tecido, fiz uma aplicação e pespontei. Pespontei e fiz um caseado em volta. Aqui você pode ornamentar com fuchicos, de acordo com a sua preferência. É só usar a criatividade. Na montagem, na montagem da parte da frente, você vai precisar o forro e a parte da frente ornamentar. Você vai pôr direito com direito do tecido e passar uma costura em volta com o pé de máquina. Ou a mão com ponto atrás. Ou a mão com ponto atrás, da sua preferência. Se você não tem máquina, é bem fácil, é só uma costura bem simples feita à mão. Fazendo essa costura, você desvira para o direito. O lado que você vai usar a manta acrílica, ó. Veja bem, você vai pôr tecido direito com direito e do outro lado a manta. E passar a costura, deixando uma abertura, pra que você possa virar para o direito. Agora eu vou virar pra você pro direito e vou te mostrar como que enche. Ela tá usando uma pinça cirúrgica, mas eu posso virar com uma agulha de crochê. Pode usar um rachi, uma chave de fenda, uma agulha de tricô. Tem pessoas que tem facilidade pra usar esse material. A pinça cirúrgica, ela se torna muito prática pra fazer esse movimento. Tem pessoas que nunca fizeram o artesanato. Então, por exemplo, ao invés de usar o acetato pro molde, eu poderia usar uma cartolina? Uma cartolina, ela pode usar também um pedaço de sulfite, um pedaço de papelão, qualquer material. Você sabe que até um raio-x dá pra gente usar? Com certeza, o raio-x é melhor porque ele é transparente, né? Você pode até limpá-lo e usar a transparência por em cima do molde que nós vamos estar passando. E tirar com uma caneta de marcador permanente. Perfeito. Virou, ficou um acabamento perfeito. Termina de virar tudo. Essa daqui que eu estou virando é a parte de trás da folha. Você tá vendo que o espaço que eu deixei pra virar, aí você pode passar a ferro, fazer a dobra, acompanhando novamente a sua costura interna, né? Você vira, dobra bem bonitinho, faz um vinco e põe um alfinete. E na sequência você vai fazer um caseado, toda a mão. Depois que você já virou, depois da sua costura pronta, você vira para o direito. Somente na parte da frente, onde você ornamentou, você vai pôr o enchimento acrílico. Na parte de trás, foi só a manta acrílica? Somente a manta, só pra dar uma pequena estrutura, pra ficar bem arrumadinho. Não é muito. É o suficiente pra dar um pequeno volume. Depois que você faz isso, você acomoda bem e vai fazer o caseado tudo em volta, em toda a borda. Essa linha de pêsseponto, eu nunca ouvi falar. Então você chega numa casa de armarinhos e pede uma linha de pêsseponto. É uma linha mais grossa, é diferente. A abertura que nós deixamos, eu inicio sempre o caseado por ela. Eu fecho ela já com o caseado. Como que eu faço? Eu passo a agulha, a linha na agulha dupla. As duas pontas, aí eu amarro as duas pontas. Deixo um nozinho. O nozinho eu introduzo na parte de dentro aqui, ó. A abertura ela está aqui. Então eu saio aqui, ó. Com a agulha bem na costura, veja bem. Lá por dentro, onde o nozinho vai ficar dentro, embutido dentro da peça, certo? Você acomoda bem certinho a dobra, aqui. Dá uma volta, tipo um laço. E vai marcar o tamanho da perninha que você quer, ó. Do seu ponto do caseado, ó. Veja bem. Ó, você dá uma voltinha, assim. Tipo um laço. Marca a distância por igual, conforme o seu gosto. Você tem que olhar frente e verso pra sair do mesmo tamanho. Assim você sai por dentro, veja bem. Ó. Por dentro aqui, ó. Aí você amarra o pontinho. Assim é o pontinho caseado. Assim você vai continuar e fazer toda a volta do seu trabalho. Veja bem. Você tem que terminar assim, ó. Tanto a parte da frente, quanto a parte de trás. Nós não vamos fazer agora que demora. Eu já trouxe o centro. Essa é a parte central, que vai ser a nossa divisória. Pra ficar mais bonito, eu fiz um pês-ponto em volta. Você pode usar qualquer um ponto da sua preferência também. Um ponto zigue-zague da sua máquina, um ponto decorado. Você pode fazer um pontinho, um ponto cruz. Você pode escolher como você vai ornamentar essa peça. É um feltro a parte interna. É um feltro. Na montagem, você vai utilizar assim, ó. Você veja bem. Você vai pegar o seu tecidinho forro com forro. Vai pôr assim. Você vai pôr quantas divisórias você quiser. Aqui eu coloquei duas que eu acho o suficiente. Mas se você tem muita agulha, você pode pôr mais. Pode pôr até umas cinco, que fica bem. Aí você põe assim. Você decora toda a frente. E depois você prepara um lacinho. Pode ser de tecido ou pode ser um material rústico, como esse. Colocando o seu lacinho aqui, você só prende ele e tá pronto o seu porta-agulha. Muito bonito, original, diferente e acima de tudo útil. Muito útil. Decorativo, assim você não vai perder suas agulhas. A criatividade dela não para por aqui. Olha quantos modelos de porta-agulha, porta-tesoura, que você pode aprender. Qual é o seu e-mail? GisleneCarnelos, arroba hotmail.com E o celular? 8143-4582 E no ateliê da Gislene você vai ver coisas maravilhosas. Fique conosco, porque depois dos comerciais nós vamos até a Léo Madeiras falar com a Josiane. Tudo que a Léo oferece para os marceneiros. Nós voltamos já. A Léo Madeiras tem muito mais do que você imagina. Nós não falamos ainda das prestações e serviços, mas a Josiane sabe todos eles. Tudo bom, Josi? Tudo bem, dona Sônia. Estamos aqui para falar que a Rede Léo oferece para o profissional no ramo de marcenaria o serviço de projetos, plano de corte e fitamento, somente para o profissional da marcenaria. Ô Josi, vamos frisar bem, marceneiro vem com o cliente, mas o cliente sozinho não adianta, porque quem vai fazer o plano de corte é o... Marceneiro. Nós gostaríamos que você viesse com o seu marceneiro, porque ele sabe melhor, entende, conhece os produtos e ele vai auxiliar você a escolher o que será melhor para o seu projeto. Bom, além de ter todos esses tipos de acabamento, os aramados para a nossa cozinha, para o nosso quarto, mulher é louca por aramado, né? Sim, é assim, deixar o projeto mais bonito, também a facilidade, né, de localização dos objetos, tanto na cozinha, no banheiro, no quarto. É, ocupa menos espaço, você vai ter um aproveitamento melhor do seu ambiente. Bom, agora nós vamos mostrar, vamos até lá mostrar como são feitos os cortes, para você marceneiro que traz o plano de cortes. Ô Josiane, o que nós estamos vendo aqui? Ó, a máquina de plano de corte é uma máquina profissional, as medidas são exatas, ela não tem como errar, o marceneiro traz as medidas certinho, vai sair as medidas exatas e ter a máquina de fitamento também, dá o perfeito acabamento, o seu móvel vai ficar com um acabamento melhor do que for feito na mão, né? A máquina profissional. E o bom disso tudo, como vocês estão vendo, toda essa aparelhagem, ela vai te dar uma garantia de qualidade. É aqui na Leal Madeiras. Viu só? O seu sucesso é o nosso negócio. Avenida das Bandeiras, 1111, o telefone é o 3041-0100, Léo Madeiras. Você, marceneiro, ficou encantado, né? Pois é, a Léo é feita para você. E a dona de casa vai junto, escolhe o que quer e leva o seu marceneiro junto. Bom, uma dica para vocês. Como conservar o abacate na geladeira sem ficar preto? Facílimo. Eu tenho aqui açúcar, limão e um abacate. Eu vou bater todos os ingredientes no liquidificador. Vou colocar no pote de vidro e vou colocar o caroço do abacate dentro. É ele que não vai deixar o abacate ficar preto. E se você cortou com a faca metade do abacate, comeu metade, a outra metade, mesmo sem limão, sem açúcar, você conserva na geladeira com o caroço dentro. Isso funciona mesmo. E até quando você fizer o abacate com leite. Aí eu aconselho a não colocar o limão, porque pode azedar o leite. Essas dicas e outras nós vamos dar sempre aqui no cenário feminino. Fique de olho. E logo após os comerciais, o grupo teatral Desnudos de Nombre e o musical, para a gente encerrar o programa. Até já. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida, ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Quando acaba as seis da matina Teve escarlatina ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair Gente, medo de vertigem quem não tem Confessando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Sujo atrás da orelha, bigode de groselha Calcinha um pouco velha, não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem, todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não tem Sala sem imobília, goteira na vasilha Problema na família, quem não tem Procurando bem, todo mundo tem Procurando bem, todo mundo tem Adorei Adorei, nunca tinha visto igual Renata, cadê você? Renata, que coisa maravilhosa Tudo bem? Boa tarde Renata, desnudos de nome De onde surgiu esse nome? Então, surgiu mesmo da proposta De a gente não ter um nome E a gente fez uma pesquisa De quais nomes daria, né? E ficou se martelando E no fim a gente decidiu que seria mesmo Desnudos del Nombra Que não tem nome Legal, mas ela tem nome É a Renata Cáceres Wesley Ipê A Lilian Mara Lilian Maira Lilian Maira E o Geraldo Saldanha Um grupo que já existe há três anos Faz festa infantil Apresentações Enfim O que mais além disso? Nós trabalhamos também com a pesquisa do Clau Que foi o que vocês acabaram de ver Que é o palhaço, né? Como a gente conhece O Clau é o nome estrangeiro E a gente tem pesquisado ultimamente Como que é trabalhar com palhaço Como que é trazer essa linguagem, né? E a gente tem trabalhado cada vez mais Três anos de estudo De teatro Com a Laís Doria Uma grande amiga minha Um beijo pra você, Laís E exige muito de vocês Sim, a gente passou um bom tempo lá A maioria de todos nós E a gente veio Começou lá na Na caixa de ensaio mesmo No projeto E descobrindo mais ou menos O que era o teatro Como que era trabalhar Como que era descobrir a cultura A arte Essa coisa que transforma o ser E depois disso a gente resolveu Dar continuidade ao trabalho E continua até hoje Todos acomodados Vamos ouvir o Wesley Vamos lá, querido Já faz um bom tempo Que eu tento e não vivo Um só dia em paz Notícias do Jornal da Noite Parecem Um bang bang De muito tempo atrás Onde tudo Menos o amor Vale mais Um certo dia A consciência me falou Que eu sou o principal Culpado de ser quem sou E desde então A ninguém mais pude culpar Pois afinal Eu sempre estava lá É claro que não Convém ser alguém Na multidão Que vai Ser culpado Por todos os males E então No final Fazemos festa Porque se embriagar É só o que nos resta Enquanto isso Vou culpando Por enganos Que não seguem Os meus planos E me impedem de sonhar Ótimo, adorei Vamos passar então Para Lilian Mayra agora Ô Lilian Antes de você Tocar e cantar a tela Que é da sua autoria Na telinha Vocês estão vendo O telefone de contato Do grupo Desnudo Del Nombre E o e-mail Qualquer coisa Fica fácil Aproveitando Já vou encerrar O cenário feminino Por aqui Esperando você No próximo domingo Aqui no SBTMS Às oito e meia da manhã Não falta o nosso encontro Até lá Com você Lilian Mas aqui venta demais Venta demais E o poeira não sacode E onde venta demais Poeira demais A boca seca e encorre Eu boto incenso pra pedir Eu chamo o vento pra voar Balões de gás a explodir Balões de gás para voar Roupas escuras pra dormir Dia de flores para amar O mar na bolha pra explodir E se explodir vai derramar Choro para depois sorrir E um pote doce pra virar Roupas de mar de parte E um abraço pra esticar Saudade e choro é pra dormir E um pulo pra indústria E um abraço pra mim E um abraço pra mim E um abraço pra mim